Fala Galera! Hoje a gente tem mais um vídeo de como colocar os seus vídeos no YouTube pra você não precisar pedir ao seu pai a mandar um vídeo no YouTube. Eu vou ensinar, eu sou criança, eu tenho 6 anos, meu pai me ensinou. Agora vamos. Primeiro vocês vão aqui no YouTube. E depois vocês ir no YouTube, vocês sobem, isso aqui ó. Eu vou ter uma camerazinha, segue esse pontinho que eu tô circulando e aí ó, ó. Vai ter essa câmera. Eu tenho isso aqui tudo. Vai ter uma câmera. Aperta onde bota, onde bota na TV aqui. E aí você aperta nessa câmera. E aí como você apertar nessa câmera, vai ter os vídeos que, vai ter o vídeo que você gravou. Tem que gravar primeiro e aí vai aparecer aí. Depois de aparecer um vídeo, você clica nessa outra câmera. E aí você clica nela. Não gente. E aí? Primeiro você tem que pegar um vídeo aqui ó. É... Deixar, carregar, aparecer. E aí quando aparecer o vídeo... Vocês... Peraí. Aqui. E aí depois de aparecer o vídeo, você clica no seu vídeo. E vai aparecer isso, gente. O seu vídeo, como que você gravou. E aí você manda aqui ó. Mandar. E aí você manda o seu vídeo. E gente. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. E valeu. E tchau. E você... É muito difícil. É só pedir pra você pessoalmente ensinar a fazer de outro jeito. Ou ensinar a fazer do jeito que eu faço. Porque... Vocês acham muito longo. Muita palavra juntada. Então... Pede pra sua mãe e com certeza você não saber fazer isso tudo. E valeu. E... Tchau. Tchau. Se lembra. Aperta na câmera. Aperta na câmera. Aperta no seu vídeo. Tchau. 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 desse aqui, ó quando aparecer esse é simples, é só você apertar no papelzinho e mandou, gente mandou o vídeo vai mandar, é porque aparece esse aqui e tu mandou o mesmo vídeo, entendeu e aí, gente ó, você aparece nesse papelzinho, nesse papel ó nesse papel aqui e aí depois de você apertar nele, você manda o vídeo, espera carregar a gente, e esse foi o vídeo, inscreva-se no canal e valeu e tchau